O protesto dos caminhoneiros entra no terceiro dia também no Oeste Paulista. São quatro pontos de paralisação em rodovias da região. Nós vamos falar ao vivo com o repórter Rubens Nakato, que está na Raposo Tavares, principal ligação dos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Nakato, bom dia pra você. Como está a adesão neste terceiro dia de manifestação? Conta pra gente. Olá a todos. Olha, a gente está aqui na rodovia Raposo Tavares. O pessoal continua, viu, parando nas marginais aqui da Raposo Tavares, Avenida Joaquim Constantino. Gilberto vai mostrar ali, ó, do outro lado. O pessoal tem bastante caminhão ali. Nesse terceiro dia essa adesão aumentou, viu, segundo os próprios caminhoneiros. Passa de 300 caminhões já o número aí de veículos que estão parados aqui. O pessoal continua sinalizando também, né, pra quem vem pela rodovia pra entrar aqui nessa via de acesso nas marginais pra aderir aí a esta paralisação, como eu disse, que entra já nesse terceiro dia, viu. O que a gente percebeu aqui é que tem muita gente que passou a noite aqui, viu. O pessoal está contando com a ajuda aí, né, de muita gente que vem da cidade que se solidariza com essa causa aí, que vem trazer alimentos e também água pra esse pessoal aqui que passou a noite aqui às margens da rodovia, viu. Essa paralisação, muito por conta, né, contra aí o reajuste, né, do governo no preço do óleo diesel. Aqui na região tem lugar que já passou dos R$ 3,80 o litro. E depois dessa paralisação o governo anunciou algumas medidas, né, como corte em impostos e também a redução do preço do combustível, né, nas refinarias cerca aí de 1,5%. Sobre isso eu conversei com uns caminhoneiros aqui. Tem gente aqui até do meu lado aqui pra falar sobre isso. O que vocês acharam aí dessa proposta do governo, dessa redução? Essa proposta não interessa pra nós, pros caminhoneiros, até mesmo porque hoje o nosso volume aqui é 430 caminhões que aderiram à greve só aqui em Presidente Prudente, fora os outros pontos que tem em Venceslau, Rancharia e em todo o Brasil. Nós não concordamos com isso porque isso não é justo e toda a população sofre com isso. Eu quero agradecer a população que tem nos apoiado, agradecer a Polícia Militar Rodoviária que tem também nos apoiado porque nossa greve é lista, o nosso movimento é porque é necessário e é por tempo indeterminado. As autoridades podem fazer as suas contas porque é por tempo indeterminado. Não vamos parar. Tá aí então a reivindicação desse pessoal aqui que vai continuar aqui as margens da rodovia. Bom, outros lugares, né, outros pontos aqui no Oeste Paulista também o pessoal continua parado aí nesse protesto. Jéssica? É um assunto polêmico, né, Nakato, que provavelmente vai durar aí a semana toda. Bom trabalho pra você.